Então bora seus clandestinos dando o play nas atividades, terçou 1h da tarde, já vou começar o dia com a reserva, oportunidade, eu peguei uma reserva enquanto eu treinava, tô com essa reserva, tocou não, apareceu essa reserva pra pegar 2h da tarde lá no Jaguaré pra JK, 12km, 22 minutos, 47 malandros, então já tô online, daqui a pouco com certeza se tocar a corrida vai ser em direção pra lá e bora começar a brincadeira seus clandestinos, deixa eu já dar play no relívio aqui pra gente saber quantos km a gente vai rodar e quanto tempo a gente vai ficar na rua trabalhando e é isso, o tanque já tá cheio, no final do expediente eu vou mostrar pra vocês quanto eu gastei de combustível e você já sabe, a meta é 400 reais e pra você que tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Fábio, mais conhecido como clandestino, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo, desde 2018, agora em março, 16 de março eu completo 6 anos de aplicativo então bora seus clandestinos, vou compartilhar com vocês aí como é que vai ser a rotina de hoje, a meta é 400 reais, bora buscar os 400 reais agora são 1h da tarde, meu plano é meia noite, já tá em casa, no jeito pra ir de base, entendeu? ó, já tocou um aqui, Morumbi, Jorge João Saad, vou fazer e a gente tá inaugurando o caixa da empresa bora lá seus clandestinos, fica comigo aí pra você acompanhar tudo que vai rolar hoje e vamos ver em quanto tempo eu bato a meta de 400 reais, beleza? deu a hora de buscar esse passageiro, mas ó o tempo, 8km e 27 minutos, vou cancelar com a dó no coração vai fazer o que, né? Eu não vou andar tudo isso aí eu peguei o in-drive, ó, 22 conto, lá pro Jardim América bora, que tá do meu lado aí tô esperando o passageiro chegar, ó, 22 malandro, vamos ver se vai dar 22 minutos que nem tinha falado é, aumentou um pouquinho, 22 reais pra 7.8km esperar o passageiro chegar tô aqui na Gabriel Monteiro com a Faria Lima bom, por enquanto tá assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó 22 malandro na in-drive, 26 na Uber 99 ainda não representou não bora lá, né? bora lá, bora lá, que só tá começando o dia agora são 2h24 e é isso, tem muito, muito asfalto pra queimar ainda eu peguei esse in-drive aqui, lá pro Bourbon eu já mandei mensagem, vai cancelar? não, porque eu já tinha pegado ela uma vez e a mulher cancelou então, agora eu vou lá desembarquei aqui do lado do Chiqueirão, né? mais conhecido como Allianz Park peguei aquele in-drive pra cá agora não toca nada deu aquela morrida e vamos ver qual que vai ser a próxima qual que é o próximo destino tá meio devagar hoje eu acho que hoje tá mais fraco do que ontem ontem eu acho que tava mais fácil o movimento tá meio xoxo oi, seus clandestinos peguei uma corrida aqui para o Shopping Vila Lobos tô com uma corrida lá pra Osasco vou fazer não uma corrida boa, mas eu quero comer logo minha fruta porque eu tô com fome vou fazer mais in-drive agora no horário de pico as corridinhas curtas da in-drive tão pagando bem tipo assim, corrida de 2km eu consigo fazer 15 conto vou dar essa atenção manga, trouxe manga e vou tomar meu way, seus clandestinos tá devagar hoje, hein? daqui a pouco melhora se Deus quiser peguei uma corridinha na 99 aqui pra Jandira 24km, 49 reais vim nela mesmo agora já apontei a flecha pra Guarulhos vou ligar a Uber aqui com a rota pra Guarulhos espero que eu não crie raiz aqui um salve pra quem é de Jandira seus clandestinos e agora vamos ver se é quem vai me tirar daqui Uber 99 ou in-drive a flecha já tá apontada e seja o que Deus quiser depois de muito garimpo consegui pegar essa de 40 reais lá em Alphaville não era Alphaville era Barueri, na verdade Jardim dos Camargos 40 minutos 19km 41 reais e aí choveu, né? choveu o dinâmico apareceu vamos ver se toca alguma coisa interessante aqui seus clandestinos não tô com a rota pra Gru liguei a 99, né? 99 não tem nem opção deixa eu tirar a rota pra ver a rota tava pra Guarulhos se toca alguma coisa eu queria um tiro na Uber aqui podia tocar um Gru aqui de cento e poucos reais 99 não toca vamos ver seus clandestinos agora são 6 e 46 aí a 99 só toca bosta vamos ver o que toca esperar na Uber queria pegar uma corridinha de uns 80 90 100 pra dar um levante porque tô com 100 reais na Uber 21 reais não, acho que não vou esperar uma coisinha melhor se os clandestinos pelo menos uma corridinha de 40 conto pior que tá pegando fogo lá no fluxo ah, nem tá essas grandes coisas não vamos ver se toca alguma coisa inteira ou parece que é de 40 ah, muito longe 10 minutos 23 porra olha a distância pra buscar, velho ah, na moral, velho tá louco aí não dá seus clandestinos é um garimpo da porra aqui pra pegar uma corrida decente, hein tem que ter paciência, filho tem que ter paciência não pode sair pegando qualquer carniça que toca, não então, vamos ver o que vai acontecer e a chuva continua seus clandestinos peguei essa corrida pra cá ó, 23 malandro dinâmico de 10 opa esse eu vou fazer lá pra Fradique lá tem dinâmico eu tava tocando as corridas pra fora pagando bem mas pra fora do esse miolo aqui que tá com dinâmico então, vou fazer isso aqui deixa eu ver onde que a pessoa tá, né certo, vou fazer seus clandestinos o dinâmico tá pocando, filho não para de chover só assim pra aparecer o dinâmico véi tinha tocado um anda 99 pra pegar aqui na Faria Lima pra deixar na Joaquim Floriano 40 contos seus clandestinos 12 ou 13 minutos o satanai não aparece, mano aqui na Faria Lima é um lugar que ele pediu no... aí, agora que o Zé Buceta manda descendo eu já tô dando a volta que eu tô pegando uma eu tô pegando uma de 60 e poucos reais pra Santa Cecília aqui da Faria Lima, véi aí você acha que eu vou ficar esperando um cabeça de prego desse olha o tempo que demorou eu dei a volta aqui na Faria Lima porque o aplicativo travou aqui aí agora que ele manda mensagem falando que tá descendo aí vai esperar outro, filho que eu já cancelei porque quem tem pena é galinha quem tem dó é violão eu não tô aqui à disposição de ninguém não pra ficar moscando os passageiros não tem noção, véi deixa eu te falar, véi tá gostosinho, hein graças a Deus choveu que o dinâmico veio pra dar um levante nos ganhos porque tava meio baleado pra mim, hein se os clandestinos eu até ia fazer aquela lá mas aí apareceu essa aqui na 99, ó lá pra Alphaville 120 malandros se o passageiro não cancelar vai dar certo, viu vai dar certo 120 malandros e o que que eu fiz, ó já coloquei aqui na xícara, ó apertei a xícara e aí já segurei um dinâmico de 22,75 pra usar lá em Alphaville com certeza eu vou pegar um mais 30 que eu vou passar por cima dele ó, os mais 30 já foi embora mas caracas, essa corrida é top, hein tô aqui na Carduso, ó final da Carduso trânsito daquele jeito mas essa corrida aqui não vai levar tanto tempo não eu acho a pedrada foi grande, hein acabei de desembarcar aqui o bagulho aumentou, mano você tá louco, ó vou colocar aqui pra vocês verem 151 malandros porque eu peguei um trânsito lascado ali no ali, né, pra pegar marginal ali, velho porra, um trânsito violento fiquei uns 20 minutos pra andar 100 metros, velho mas pelo menos aumentou a corrida 151 malandros fazia tempo que eu não pegava uma corrida dessa, hein porra, deu um levante um levante bonito fui dentro de um condomínio aqui vou sair fora aqui vou bater minha marmita porque, pô, é 10 horas e eu não jantei ainda, velho me empolguei e não jantei boa noite valeu, obrigado agora eu comi minha marmita, né seus clandestinos, pô enrolei pra cacete pra comer, velho já passou da hora e aqui esperar um tiro voltando e o detalhe segurei um dinâmico de 20 e poucos na Uber e eu vou usar ele pra voltar agora se Deus quiser eu vou voltar bem na hora, ó tinha amarrado o dinâmico desse aqui, ó 23,20 e aí tocou essa belezinha aqui, ó 84 reais lá pra Guarulhos, ó vou fazer 1,73 o KM eu ganho por minuto 1,73 ganho por KM 1,80 total de 47 KMs deixa eu ver o que ela mandou aqui vou fazer seus clandestinos desembarquei aqui nesse lugarzinho de Guarulhos que eu não sou familiarizado então tô batendo uma lata seus clandestinos vazado aqui tô na Fernão Dias mano, não me sinto confortável aqui em lugar nenhum desses lados aqui meteu o pé o bom é que a corrida deu quase 90 malandros, né 80 e cacetado tô voltando e vamos de saideira seus clandestinos aqui da República lá pra Carapicuíba é marcha na boneca bom, deu 56 reais por conta do pedágio seus clandestinos daqui é lá, tá pra casa ó, tô a 18 KM de casa 23 minutos e já passou da hora de eu estar em casa ó, ó que horas são seus clandestinos vai dar 1 hora da manhã já era pra tá dormindo e chega por hoje seus clandestinos olha o resultado da brincadeira aí ó 298 na Uber 10 corridas em drive fiz 48 reais fiz duas corridas essa aqui foi a primeira vez que a mulher cancelou e eu consegui fazer depois e na 99 fiz 200 antes da meia-noite ó aquela lá que eu espanquei de verdade ó 34 KM 1 hora e 12 150 conto 200 reais e agora a última 56 então foi isso aqui então o total ó somando todas as brincadeiras aí seus clandestinos dá 600 malandro cê é louco espanquei espanquei com força hein graças a chuva e aí ó também eu trabalhei que nem gente grande hein ó 285 KM 12 horas e 12 minutos tá bom tá maravilhoso 600 malandro numa terça-feira claro devido a chuva né então quem aproveitou aproveitou quem não aproveitou chupou dedo e aí me diz aí se você aproveita pelo menos quem é de São Paulo né aproveitou a chuva aproveitou o dinâmico e fez aquela gordurinha do início do mês aproveita seus clandestinos as duas primeiras semanas são as melhores semanas do mês tem que aproveitar fazer gordura pra não ficar choramingando lá na última semana do mês não tem dinâmico não tem corrida só corrida bosta então tem que fazer a gordura agora então já me diz aí se você aproveitou se você fez um valor bacana porque a cidade sangrou o dinâmico tanto na Uber quanto na 99 então espero que a terça-feira de vocês tenha sido abençoada e é isso meus clandestinos tô indo de base tô cansado já é 1h20 tô extremamente atrasado e consequentemente vou começar mais tarde amanhã e é isso essa é a vida do motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo então é isso esse foi meu dia essa foi minhas corridas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like não seus clandestinos pra fortalecer a firma né beleza seus clandestinos então tamo junto até a próxima tchau 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 tchau